O Complexo Cultural da Cidade das Artes ganhou oficialmente, nesta quarta-feira, o nome de Bibi Ferreira. Uma placa comemorativa foi inaugurada no dia em que a artista brasileira completaria 100 anos. Além do prefeito Eduardo Paes, participaram da solenidade na Barra da Tijuca o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado, e o vereador César Maia, autor do projeto que deu o nome de Bibi Ferreira à Cidade das Artes.